Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um Provador Renner se iniciando. E dessa vez o foco é B2Ware, Provador Renner Saldos, tá? Peças que estão na promoção, tá bom? Meninas, é o seguinte, vamos focar hoje nas peças, não nas combinações, tá bom? Por quê? Porque não tinha tantas peças no meu tamanho. A maioria era tamanho G, 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 M, e aí eu não peguei. Então, peguei as que tinham meu tamanho e algumas não combinaram tanto. Mas o foco é nas peças, tá? Não nas combinações no Provador de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, deixe o joinha de vocês, né, o like. Comentem dizendo o que vocês acharam, o que vocês procuram também. Se vocês estão comprando nesse saldo desse ano, se tá compensando, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Compartilhem esse vídeo com uma amiga, com uma tia, com a mãe, com a irmã, com quem vocês acham que vão gostar, que gostam, né, de ver looks, que estão interessados em comprar alguma peça. Compartilhem, tá bom? E espero que vocês gostem. Começamos por esse biquíni lindo, num tom de verde. Gente, coloquei com essa calça rosa porque não encontrei uma peça parte de baixo bacana pra mostrar os looks beachwear, tá? Biquíni modelinho triângulo com aviamentos naturais amadeirados, lindo. Forro duplo, vestiu super bem, é um tamanho P. Acho que esse tamanho é o ideal porque as laterais ele cobriu bem. Atrás em amarração, alcinhas com regulagens. Tá custando R$ 49,90, meio tom de verde, é meio verde petróleo. Calça em viscose, cintura super alta. Ela tem esses detalhes em botões lindos. Tem esse detalhe bem diferente, como se fosse uma prega, desce nela todinha na frente. Ela é mais solta, mais reta. E ficou um pouquinho curta. Eu acredito que o modelo dela seja estilo aquelas calça cropped mesmo. Estou usando o tamanho 36, ficou bem certinho. Tá custando R$ 139,90 e é da marca Collection. Eu gosto da combinação do verde com rosa. Mas essa calça, eu achei que não tem nada a ver com beachwear. Só peguei mesmo porque era a peça que eu tinha ali, que dava em mim. E também por conta da cor. Vou mostrar a calcinha do biquíni pra vocês, que eu não vesti. Acredito que pra mim tem que ser o tamanho M. Essa é um tamanho P. Tá custando R$ 49,90. É da marca Bossa Nossa, que eu acho lindas as peças dessa marca, inclusive. E tá em poliamida. Tá todo forradinho. Gostei das duas peças, dos valores. Esse modelo de biquíni é ótimo pra tomar sol. Meninas, as minhas medidas com o link de cada peça no site, junto com o cupom de desconto, estão na descrição do vídeo. E vou deixar também fixado nos comentários. Eu peguei em short, que eu queria ter mostrado junto com os biquínis. Isso que eu acho que ia ficar legal, que é todo em poá, tá em sarja. Eu mostrei pra vocês nessa semana no tom verde, um verde militar, em outro provador, que também tá na promoção. Gente, muito lindo esse short. Acompanha esse cintinho com formato de coração super fofo. Tá num preço bom. Massagem boa, grossa. Cintura super alta, mas não serviu porque é um tamanho 34. Saída de praia, uma bata, uma túnica. Gente, linda. Olha essa estampa. A cor também, os tons de verde. Aviamentos naturais, amadeirados também. Gente, tá em viscose, bem fresquinha, bem leve. Ela é meio transpassada, sabe? Achei linda. Eu, particularmente, usaria até sem ser na praia, viu? Do jeito que tá aí, eu gostei. Com essa calça rosa, ficou assim, muito estiloso, sabe? Deu um tchan. Eu acho que as cores também, né, casaram. E achei que ficou maravilhoso. Tá custando R$139,90. Estou usando tamanho P. Ela tem umas fendas nas laterais também. Então, dá pra dar um nozinho. Acredito que colocar um short, amarrar ela na frente. Deixar a parte de trás toda solta. Também vai ficar estiloso, bem diferente. Usaria com cropped por baixo. Um topzinho por baixo. E calça, e short jeans. Ou somente o biquíni mesmo, na praia. Amei demais essa peça. Uma saída bem feminina, bem princesa. Um tom de rosa, bebê com vermelho. Linda também, toda no chifon. Amarração no ombro, ajustável. Nos seios, né? Ela toda, na verdade, é toda transparente. Não tem nenhum forrinho. Tem esse detalhe no lastex, na cintura. Dando aquela cinturada. Saia com bastante tecido, bastante movimento. Fendas laterais. Gente, tá linda essa saída também. Amei. Tô usando tamanho P, tá custando R$89,90. Todas as peças que eu peguei, bitwear, é da marca Bossa Nossa. Eu usaria ela com biquíni, para um almoço, um café da manhã. Na praia, né? Numa viagem. Além do biquíni, dá pra colocar um topzinho. E uma hot paint por baixo. Fechou um shortinho, do mesmo tom. Acho que fica legal também. Combinação perfeita. Maiô com saída longa. Saia, né? Maiô, ele tá um ombro só. Tem essas alças diferenciadas, trançadas. Gente, eu amo o modelo de um ombro só. Pode ser blusa, vestido. Pode ser a peça que for. Ela dá um ar mais elegante pra gente. No busto, tá uma poliamida texturizada. Todo forrado, com bojo. É um bojo removível. Estou usando tamanho P. Ficou ótimo. E tá custando R$89,90. Seção biquínis, maiô, reiner. Pra mim, tem que ser o P. O PP, ele fica apertado. Saia, na verdade, é um pareô. Meninas, ele ficou bem certinho na questão do transpassado. Mas porque ele é um tamanho P. Mas o pareô, geralmente, ele fica uma brechinha amostra, né? Então, gosto do tamanho P por isso, viu? Porque ele ficou todo fechadinho. Todo transparente, não tem forro. Bastante tecido. Tem uma saia com bastante movimento, né? Porque tem essa maria com bastante tecido. Gostei. Achei super elegante também. Tá em chifon e tá custando R$139,90. Saída no modelinho de vestido midi. Tá num tecido de algodão e é levemente transparente. Tem os recortes laterais. Tá em alça. Também tem aviamentos naturais. Um tipo de miçanga bem bacana, bem diferente. Como se fossem umas correntes. Achei linda. Alças com regulagens. O tecido tem uma textura. Gente, achei fofinho. Pra quem não gosta muito de transparência, eu acho que essa é uma boa opção. E tá no comprimento legal. Modelo diferente. Estou usando tamanho P. Tá custando R$139,90. Caimento reto. Achei ela bem bacana. Meninas, fiquem até o final do vídeo. Eu filmei um pouquinho da sessão de biquinis na loja. Mostrei por cima algumas peças que tinham um tamanho grande. Vou deixar tudo no final do vídeo, tá bom? Mais uma opção sem muita transparência. No modelinho vestido curto. Tá em viscose. Decote bem aberto. V. Mangas bem amplas. Bem soltinho. Tem uns botõezinhos diferenciados em marrom. Elástico na cintura. Ele ficou bem grande em mim. É um tamanho P. Tá custando R$139,90. Bem leve. Bem fresquinho. Vai ficar bacana com shortinho por baixo. Agora uma saída estampada. Comprimento midi. Gostei também toda soltinha em chifon. Toda nas transparências. Botõezinhos manga 7 oitavos. Gostei dessa estampa que ela lembra muito. Remete muito um pontilhismo, né? Achei bem bacana. Tem essa maria com bastante tecido. Dando movimento. Também achei essa saída bem diferente. Gente, estou usando o tamanho P. Tá custando R$89,90. Tô imaginando aqui esses looks, né? Essas peças. Essas saídas com um chapéu de palha. Com uma bolsa de palha. Ou então em crochê. Com certeza vai ficar muito bonito. Saída em tons mais alegres. Que é o verde, o laranja e o rosinha. Achei ela bem diferente. Por questão das três cores juntas. Gostei. Confesso que usaria também com topzinho por baixo. E um jeans. Shortinho jeans. Tem essas mangas bem amplas. Com babadinho. E amarração. Na cintura é amarração também. E tem um detalhe enviamento de franja. E eu amo franja, gente. Esses pompõezinhos de franja. Achei linda. Tá em chifon. Também bem transparente. Estou usando o tamanho M. Ficou bem grande. Tá custando R$139,90. Meninas, confesso que amei todas as peças desse provador. Mas, ainda assim, acho que o preço poderia estar melhor. Pra uma promoção. Mas é isso, né? Vamos ver como vai ser esse ano. Achei que esse ano de 2022 que passou. As peças, as roupas foram um dos itens que mais aumentou o preço, né? Espero que 2023 seja melhor. Que os preços baixem mesmo, né? No geral. Como falei, filmei um pouquinho da sessão pra vocês mostrar algumas peças. Tamanho G, GG, M. Tinha essas peças em tricô lindas. Que são mais abertas. Que dá pra usar tanto com calça jeans, como com shortinho. Sem ser na praia. Vai ficar bacana. Achei lindas. Elas estão bem estilo kimono, né? Mais alongado. Bem estiloso. Acho lindas essas calças em tricô. Toda na transparência. Essa tamanho GG, se eu não me engano. Tinha shortinho também. Preço bom, R$ 79,90. Era nessa faixa, tá? R$ 89,90. R$ 139,90. O pareu que eu mostrei pra vocês tinha também nessas cores. Mas não tinha em tamanho pequeno. Verde, laranja, preto. Vários modelinhos de biquíni, estampa, cores. Tinha mais abertinho. Calcinha mais pequenininha no fio. Tinha mais grossinha, cintura alta. Eu achei que teve até que bastante variedades de biquíni, viu meninas? Acho que vale a pena dar uma conferida. Mas essa loja é uma das maiores daqui, da região. No site, eu ainda acho que tem mais opções. Acho que ainda dá pra aproveitar melhor pelo site. E finalizamos, né, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, meninas, quero pedir que vocês deixem o like. Comentem dizendo o que acharam, tá bom? Compartilhem também. Ajuda muito a crescer o canal. A pessoas conhecerem o canal, tá? E se inscrevam no canal, caso não sejam inscritas. Gente, me ajuda se inscrevendo. Ajuda a crescer o canal. E também quero pedir que vocês vão lá no Instagram. Me sigam, me deem um oi por lá. Vou adorar conhecer melhor vocês. Conversar com vocês, tá bom? Me sigam lá também. Vou deixar aqui o arroba. E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.